Meus caros amigos contemporâneos, estamos aqui hoje dando início a mais um vídeo da nossa série de espadachim aqui, né meu parceiro? Nossa série de espadola, né? Aonde nós estamos tentando nos tornar o maior espadachim do mundo. E bom, hoje meu parceiro, eu encalhei aqui nessa ilha, a ilha do vulcão, que pra quem sabe é a ilha mais chata do primeiro mundo. Ela é bem complicada, bem chatinha de você conseguir fazer os rolês, mas né, a gente vai dar a volta por cima e eu vou mostrar pra esses caras como a gente faz o rolê hoje, meu parceiro. Dar a volta por cima, hoje é a história de superação, onde um pequeno, um jovem, um coelhinho, conhecido como Rorono João, sonha em ser um espadachim com um sorriso no rosto. Mas hoje, ele irá mostrar o seu dom. Cara, eu primeiramente, existem duas cartas, né mano? Eu vou fazer o seguinte, eu posso girar uma fruta e vir qualquer coisa, ou eu posso ir lá no meio já e tentar, né, enfim, comprar. Porque eu acho que tá na loja, mano. Eu nem vi, tá ligado? Mas como é uma fruta que eu tenho certeza que tá na loja, né, eu já meio que, enfim, é bom que eu venho pra cá também, que eu já pego o dobro de XP e a gente já faz um papo, um pão doce pirulito. Ó, vamos ver. Vamos ver, o que que é isso aqui? Poxa Ah, né. Cara, quando eu entrei no jogo, eu vi uns negócios estranhos aqui, ó. É isso aqui. Não entendi. Mas beleza, né mano? Tá, vamos lá. É aqui atrás onde fica o carinha, né? É, o Blocks Fruit Dealer. Vamos lá. Cara, não tá, véi. Mentira, mano. Que mentira descarada. Tá, eu vou ter que ir aqui no... Na Ilha dos Mamacos, mano. Pra poder girar a fruta. E aí eu vou pegar, né mano? Aqui eu tenho certeza que eu pego. Deixa eu ver se não tem nenhuma frutinha dropada aqui. Ó, ali tem uma dropadinha, hein? Comprei, hein? Vai vir chopp, ó. Mentira que vem aquilo, mano. Eu peguei aqui a chama. Nossa, mano. Peguei doce fruta legal, véi. Mas não era o que eu queria. Agora eu fiquei triste. Mano, deixa eu ver. Quanto tempo demora pra atualizar a loja? Não, não é aqui. É lá no outro lugar. Então, deixa eu ir pra lá. Cara, não é possível, mano. Eu tava extremamente confiante. Eu acho que eu vou largar a Dark, mano. Eu vou pegar a Flame. A Flame, pelo menos a gente avua. Vou pegar a Flame. Comer, pronto. Aquilo eu vou jogar fora. Não, não quero que você, não. Cara, que mentira, mano. Que mentira. Eu acho que talvez demora... É, duas horas e treze. Caramba, mano. Qual que é a chance? Cara, deixa eu ver. Dá pra comprar com Robux? Não, é cinco quantos Robux. Não tem cinco quantos Robux aqui, não. Eu tô pobre, pobre. De marré, marré. Cara, agora eu fiquei triste real, mano. Porque, tipo assim... A convicção já estava em mim. A convicção já fazia parte de mim. Eu já estava com isso na veia. Falando, pronto. Zerei o rolê. E agora não, mano. Agora eu me lasquei, velho. Tá, a questão... É que, tipo assim... A gente só usa com eles aqui, né? Com os outros... A gente não acaba usando. Mas, mesmo assim, mano... Porra. Fiquei tristonho, mano. O Haki, ele machuca, mano. O Haki dói. O Haki sabe ser meio dura, vezes. Toma. Já toma aqui. Ah, a gente... A gente é esperto, mano. A gente não é povo, não. Ah, eu sei me virar. Eu consigo me virar até desse jeito. Mas, assim... Eu queria, né? Eu queria o brabo, né, mano? Eu... Ah, eu tô ganhando o quendizinho ainda. Eu queria a frutífera, né, mano? Eu queria... Aqui faz me rir. Ah, agora eu ramelei na missão, mano. Eu tinha plena convicção que eu ia conseguir. Porque ela é uma fruta tranquila. E não consegui. É pra eu prender a não ter excesso de ego. Cara, mas eu acho que a gente, tipo assim, velho... Eu acho que a gente passa de boa, mano. Eu acho que eu vou, tipo assim, velho... Ignorar essa parte de pegar a shopping. Até porque, mano, dá pra gente se virar tranquilo, ó. Tipo... Tipo... Eu consigo... Eu vou conseguir me virar muito de boa com a Vizento. E com a Black Lag, mano. Deixa eu só esperar juntar aqui, ó. Pronto. Vou até jogar umas... Um danozinho da... Da Flame. Ó, vai vir a Vizento aqui. Se eu quiser derrotar eles, eu derroto. Ó. Pronto. Vou até jogar aqui, ó. Ó, mano. Quem disse que eu não opor? Level 30. E aqui a gente derrota, ó. Pronto. Lindo demais. Nossa. E, mano, vai demorar pra eu upar aqui, hein, velho? Vai, porque eu queria pegar uma estreia máxima ali. Máxima não, né? 400. Que eu já expliquei pra vocês o real motivo de eu querer fazer isso, né? Mas até agora a gente não conseguiu. Eu acho meio difícil. Nossa, esse daqui é o que joga longe, velho. Confundi os ataques. Confundi os ataques. Bom, deixa ele juntinho. Já joga o Breg Nelton. Já chama no Breg Dance. Já dá um combo de chute aqui. E esse daqui a gente só mete a bicuda. Ah, mano. Pode ser bem erral pra vocês, mano? O pai aqui... O pai aqui já tá... Eu já tô experiente, tá ligado? Nessa arte de sofrer. Porque alguns tempos atrás, eu inventei de fazer uma série aonde, basicamente, eu não podia... Tipo assim, era o... Vamos dizer, o Blocks for Hardcore, né, mano? Então, assim, né? A gente não podia usar nenhuma logia. Tinha que se lascar mesmo, né? A ideia aqui da anta do João. O menino final eu escuto, mano. A gente já... Já sofreu um pouquinho, né, velho? Nossa, eu errei. Ó, dá até pra usar barragem de chute. Não, 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 não. Ah, eu não tô tomando dano. Eu tô... Eu tô bala, velho. Ó, derrotei um. Aqui eu só dou Bicudovs. Ah, é óbvio que eu não vou tomar dano, né? Nenhum dos dois tá com hack. Ô, seu... Anta! Vamos lá. Nossa, esse aqui foi o 360. Mas maluco eu já vi, hein? Tome, né? Bizento. Já joga o... O Esfera Terremoto. Vamos jogar até aqui, ó. Chama. E Breakdance. Cara, o Black Lag torna as coisas bem mais fáceis, né? Nossa, eu tava querendo complicar as coisas. E no final das contas, mano, eu não vou nem precisar, tá ligado? Eu tô de Mink aqui também, que dá uma ajudinha, né? Que faz eu me mexer mais rápido. Então, a chance de eu tomar um dano enquanto eu tô correndo é menor. Então, tipo assim, eu consigo fazer as coisas mais rápido. Óbvio que se eu conseguisse estar na V2, seria melhor, né? Mas eu não consigo. Não consigo. Ó, vou meter ele no Breakdance... Ah, não. Breakdance é agora. Combo de chutes. Toma. 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 Ah, os dois aqui não tem haki. Ah, meu parceiro. Suavidade. Sabe o que que é? Sussua a duvidade? É isso, mano. Pera aí, eu vou ali no outro... Não, os dois tem haki. Eu prefiro, quando é assim, enfrentar os dois. Cara, o pior é que me falta 20 de maestria, mano. E quem disse que eu pego essas 20 de maestria? É pra gente chorar, né, meu parceiro? É pra gente sofrer um pouquinho na vida. Mas tá tudo certo, tudo certo. Tá tudo como tem que ser. Tudo dentro dos conformes. Eita, pega. Os caras ali levou, hein? Levou, hein? Bom, mas a gente vai upar. A gente já tá nessa saga faz tempo. Já enrolei pra caramba. Agora, finalmente, de fato, eu acho que eu vou poder fazer como eu quero fazer. Tem algumas coisinhas aí que a gente já tá preparado, né? Até por isso que eu queria voltar aqui ao upar na nossa série de espada Shin. Eu preciso, né, também, depois ir dar uma surra no Nicolas. Ele agora tá dando uma quietada. Ele tá vacilando. Então, é o tempo de eu chegar, chegando, tá ligado? Daquela apertada pra ele, mano, pra ele perder, né? Tipo, quem que tem que ganhar o negócio é a gente, né, velho? Então, vamos lá. Ó, aqui a gente já joga fogo. Queima tudo. Já joga aqui. Ah, molecote. Quem disse que nós não manja? Quem disse que nós não chambra? Ó. Tome. Tome. Ah, não vou ligar de tomar dano, não. Esse dano de vocês aí não me faz nada. Eu sou poderoso. Eita, pega. Nossa, errei a bicuda duas vezes, mano. Vem cá. Break dance. Barragem. Cara, o capuzinho do Papai Noel chambra demais, né, velho? Ajuda muito. A toquinha do Papai Noel aumenta muita coisa, mano. Isso é top demais. Ó, aqui só tem um com o Haki. A gente tá com uma vida legal também. 2 mil de vida já é bastante. O ruim é quando eu quero passar a logia. Eu decidi dividir meio a meio mesmo, pra não sofrer. Por mais que demore um pouquinho mais, né, a gente pelo menos não sofre, mano. Isso é a melhor coisa que tem. Vou bater aqui. Se tomar dano, tomou. Ó, falta o último só. Esse aqui vai ser no... Ah, esse aqui eu posso só sentar a porrada. Nossa, mano, eu derrotei tudo isso. Eu só upei um level de maestria. É, por exemplo, assim, a maestria aqui é muito baixa. Mas, enfim, faz parte. Velho, tá ótimo. Eu acho que tá mais do que decidido. Eu vou continuar upando desse jeito. E que se exploda a família. É isso. Deixa o likezão. Tamo juntão. E tchau.